Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Todo o homicídio é bárbaro e quando é cometido por uma força policial é intolerável no Estado de Direito Democrático. Por isso, o Estado agiu do ponto de vista criminal e mais também do ponto de vista da inspeção da administração interna, que foi aliás mais longe na identificação de responsáveis do que a própria investigação criminal tinha ido. E o Estado foi também mais longe, porque assim que teve apurado o relatório da IGAI, imediatamente acionou, através da Sra. Provedora de Justiça, os mecanismos de indenização por acordo com a família da vítima, cujo ordem de pagamento já foi emitida. E tal como acontece sempre, foi transmitida à Sra. Procuradora-Geral da República a instrução necessária, porque em matérias de direito de cível podemos dar instruções, para poder exercer o direito de regresso. Fizemos aqui, como fizemos relativamente às imediações para as vítimas de borba, para as vítimas de incêndios florestais, e nunca prescinderemos do exercício do direito de regresso, porque os verdadeiros responsáveis têm que pagar aquilo que os contribuintes adiantam num esforço solidário, mas responde, mas quem é responsável tem mesmo de pagar no final do dia. Muito obrigado.